Agora, no seu rádio, JD1 no ar. As principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação, Wesley Paiva. Apoio, Senar MS, transformando vidas. Olá, sexta-feira, dia vinte de setembro de dois mil e vinte e quatro. A partir de agora, aqui no seu rádio, tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do nosso Estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com trinta e duas emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Avanço de frente fria pode ajudar a trazer chuva para Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira. JD1 no ar. Previsão do tempo. Surpreendentemente, Mato Grosso do Sul pode receber chuvas e até tempestade em algumas regiões hoje, sexta-feira, trazendo uma mudança repentina no clima, com o auxílio do avanço de uma frente fria. Isso porque, segundo o CENTEC, Centro de Monitoramento do Tempo do Clima, essa mudança no tempo deve acontecer devido ao avanço de uma frente fria oceânica, em combinação com o deslocamento de cavados na atmosfera e o transporte de calor e umidade. Os acumulados de chuva devem variar em torno de 20 a 30 milímetros, especialmente na região sul de Mato Grosso do Sul, embora possam ocorrer acumulados pontuais mais expressivos. Contudo, mesmo com a chegada repentina da chuva, as temperaturas não mudam. Por outro lado, a umidade relativa do ar tende a melhorar, com índice acima de 60% devido ao aumento de nebulosidade e a possibilidade de chuva. Já as temperaturas mínimas estão previstas para variar entre 20 e 23 graus nas regiões sul, sudeste e leste, entre 24 e 29 graus nas regiões pantaneira e sudoeste, e entre 23 a 26 graus nas regiões do Bolsão e Norte. Já em Campo Grande e municípios próximos, as mínimas devem ficar entre 24 e 26 graus, com máximas entre 33 e 35 graus. J.D.U. no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a rouba do boi gordo, que está cotado a R$ 254. A média de preço da rouba da vaca gorda em Mato Grosso do Sul é de R$ 239,50, o milho seco saca R$ 60,50 e a soja em grão saca R$ 60,129. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, sexta-feira. J.D.U. no ar. Está tudo pronto para a corrida do Pantanal, que acontece neste domingo, dia 22. Os atletas inscritos começaram a retirar o kit da competição ontem, dia 19, e a entrega segue até sábado, dia 21, no Centro de Convenções e Exposições ao Bano Franco, em Campo Grande. Realizada pelo sistema FIEMES e SES-MS, em parceria com a TV Morena, a maior corrida de rua do Centro-Oeste terá provas de 5 km para a caminhada, 8 e 15 km para a corrida. Os kits serão entregues nesta sexta-feira até às 21h e no sábado, das 8h às 18h. J.D.U. no ar. J.D.U. no ar. Ontem, quinta-feira, Campo Grande ganhou a sua primeira Casa de Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, número 2270, no prédio Melo e Cáceres. Um novo centro cultural dedicado a diversas linguagens artísticas, que conta com estrutura para oferecer suporte aos artistas da capital, com o objetivo de promover e valorizar a cultura regional, proporcionar um ambiente de exposição, capacitação e desenvolvimento para os artistas da cidade. O local tem salas para oficinas artísticas, ensaios musicais e teatrais, além de uma grande galeria de artes visuais. Também estão disponíveis espaços de atendimento ao artista, café cultural, sala de turismo, anfiteatro para palestras e amostras audiovisual, além de uma área dedicada ao artesanato regional. Já o pátio externo será utilizado para apresentações ao ar livre, ampliando as opções de programação cultural. J.D.U. no ar. J.D.U. no ar. Uma organização criminosa que era comandada por um vereador da fronteira foi desarticulada pela Polícia Federal durante a Operação Olho de Vidro. A ação realizada nesta quinta-feira, dia 19, teve como objetivo combater o tráfico transnacional de drogas. Conforme as informações policiais, durante a operação foram cumpridos 12 mandatos de prisão e 16 de busca e apreensão em nove cidades de seis estados. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Goiás. Incluindo a interdição de duas empresas e a apreensão de veículos, imóveis e valores em conta bancária dos 17 investigados. Além disso, foram efetuadas sete prisões em flagrante pelos delitos de posse irregular de arma de fogo, de uso restrito e tráfico de drogas. Consequentemente, a apreensão de quatro pistolas, uma escopeta, cocaína e maconha. As investigações tiveram início em maio de 2022, em apuração dos responsáveis por encaminhar carga de maconha e cocaína de aproximadamente 400 quilos, que estava sendo transportada em um caminhão apreendido em Ponta Porã. J.D.1 do A. Ontem, quinta-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, recebeu representantes de dez governos estaduais, incluindo Mato Grosso do Sul, para discutir estratégias de controle de queimadas, em resposta à crise de incêndios que afeta diversas regiões do país. Mato Grosso do Sul foi representado na reunião por Jaime Verruck, titular da Semadesc, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Também pelo Tenente-Coronel Leonardo Congro, do Corpo de Bombeiros Militar, e pelo Procurador-Geral do Estado, Ulisses Viana. Mato Grosso do Sul apresentou um dossiê detalhado sobre as ações tomadas para enfrentar os incêndios florestais, envolvendo diversos instrumentos e estratégias para a prevenção e combate aos incêndios. J.D.1 no ar! Garantir a livre circulação dos eleitores durante as eleições. Esse é o objetivo de um acordo assinado ontem entre o Governo Federal e a Justiça Eleitoral. A portaria define regras para a atuação nas rodovias federais, evitando bloqueios desnecessários que impeçam o brasileiro de chegar até o seu local de votação. Detalhes na reportagem de Jéssica Gonçalves. A portaria conjunta foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, durante a cerimônia em Brasília. O texto determina que o patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia Rodoviária Federal não pode impedir a circulação dos eleitores nos dias 6 e 27 de outubro de 2024, data do primeiro e segundo turno das eleições. Também não será permitido fazer bloqueios de veículos por motivos administrativos ou para verificar pendências de documentação. Ainda segundo a portaria, a abordagem de veículos só será permitida se houver alguma infração de trânsito que coloque em risco as pessoas durante a operação. Segundo a ministra Carmen Lúcia, o objetivo é que o eleitor tenha a garantia e a segurança de que no dia das eleições vai poder circular livremente. Essa é uma portaria conjunta que tem o objetivo de não permitir que o Estado atrapalhe o que é um direito fundamental de todo mundo, que é o direito de livremente se locomover para chegar aos locais de votação e exercer igualmente livremente o direito de voto. Ainda segundo a portaria, se for necessário bloquear alguma rodovia federal fora das situações de flagrante desrespeito às regras de trânsito ou prática de crime, a PRF deve avisar o Tribunal Regional Eleitoral da região com antecedência, explicando o motivo do bloqueio e indicando rotas alternativas para garantir a livre circulação das pessoas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ressaltou a importância da iniciativa. Dentro dos valores protegidos pela Constituição Federal, está o sagrado direito de ir e vir livremente, sem constrangimentos, dentro do território do país. Direito esse que ganha uma preeminência extraordinária num momento eleitoral. Essa portaria faz com que o Estado, por suas forças de segurança, garantam a livre circulação dos cidadãos, dos eleitores, durante o período eleitoral. A portaria conjunta também se aplica à Polícia Federal, Força Nacional e à Polícia Penal Federal. Reportagem Jéssica Gonçalves. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho! É só mandar um simples oi para o JD1, 98135-9888. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 98135-9888 no seu WhatsApp e escreva apenas... Oi? As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, bem aí. Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. E vamos agora para a nossa central de jornalismo. De lá, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O empresário Wellington Dias Marques, de 32 anos, foi assassinado a tiros na noite de ontem, ao lado da própria caminhonete, na rua Maringá, em Chapadão do Sul. Informações do site Jovens Sul News apontam que dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e dispararam diversas vezes contra a vítima, acertando principalmente a cabeça do empresário. Testemunhas apontam que foram mais de 10 disparos efetuados contra a vítima. O corpo de bombeiros esteve no local e chegou a atender o Wellington, que foi encaminhado para o hospital da cidade, mas morreu no trajeto. Os suspeitos não foram localizados até o momento e a motivação do crime será investigada pela Polícia Civil de Chapadão do Sul. O indígena Guarani Kaiowá, de 23 anos, que morreu durante um confronto na cidade de Antônio João, teria aberto fogo contra o batalhão de choque da Polícia Militar, de acordo com nota da corporação. Conforme as informações divulgadas pelo batalhão, as tropas estão na região para fazer o controle e manter a ordem, até que na manhã de quarta-feira o indígena se escondeu em uma área de mata enquanto estava armado. Durante a ação de dispersão do grupo, ele teria efetuado disparos contra as forças de segurança que revidaram, levando o indígena a óbito no local. O governador Eduardo Riedel se reuniu com forças de segurança do estado e esteve em Brasília nesta quinta-feira para discutir ações para frear a violência nos conflitos de terras em Mato Grosso do Sul. E uma criança de apenas 9 anos foi ameaçada pelo pai de um aluno do colégio em que estuda. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira na cidade de Nova Andradina. Conforme as informações do site Jornal da Nova, a mãe da vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil, pois seu filho teria se sentido ameaçado e ficou com medo, pois o autor disse que na próxima vez que o visse brigando com seu filho, ia meter bala na criança. O caso está sendo investigado pelas autoridades de Nova Andradina. Sara Chaves para o JD1 Noar. Você está ouvindo o JD1 Noar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Vamos ouvir agora aqui no JD1 Noar o informativo diário do Senar MS. O Senar Mato Grosso do Sul oferece capacitação do Programa Educacional Socioemocional, focado em desenvolver habilidades emocionais no público jovem. Alunos de escolas públicas e privadas participam de atividades que estimulam o autoconhecimento, preparando os alunos para os desafios da fase adulta. O programa pode ser realizado em escolas e empresas e é totalmente gratuito. Para saber como participar, entre em contato com o sindicato rural do seu município. É o Senar Mato Grosso do Sul transformando vidas. O engenheiro sul-matogrossense Diego Rodrigues foi escolhido durante o congresso realizado pela Federação Nacional dos Engenheiros, FNE, como presidente do órgão na região sul, que engloba Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A reportagem Diego afirmou que o sentimento é de responsabilidade ao assumir o cargo, estando cercado de profissionais renomados da área da engenharia de todo o país. O engenheiro destacou que a engenharia é sinônimo de desenvolvimento e qualidade de vida, e aponta que o período que estiver à frente do cargo será essencial para estimar o desenvolvimento da categoria em Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. JD1 no ar. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um debate sobre os incêndios e queimadas que atingem o país. Os senadores querem discutir políticas públicas que assegurem um combate mais eficiente e duradouro desses eventos. A reportagem é de César Mendes. Autora do pedido do debate sobre os incêndios que atingem o país e presidente da Comissão de Meio Ambiente, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que as queimadas representam uma ameaça ao meio ambiente, à saúde pública e à segurança alimentar. Ela divertiu ainda sobre os danos à biodiversidade e o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Diante da gravidade da situação, torna-se imprecidível realizar uma audiência pública para que o parlamento e a população possam compreender a real dimensão das queimadas no país. Leila disse que é fundamental investigar as causas desses incêndios e os indícios de ações criminosas que contribuem para a sua propagação. Os incêndios florestais já destruíram cerca de 12 milhões de hectares do país este ano. Mais de 180 mil focos já foram registrados até o momento. Um crescimento de 108% em relação ao mesmo período do ano passado. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter Dinho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Estamos chegando com notícias esportivas para esta sexta-feira. Fórmula 1. Singapura sediará neste final de semana o seu 15º grande prêmio da Fórmula 1. O primeiro foi em 2008, já começando com polêmica. A prova daquele ano foi palco do escândalo do Singapura Gate, batida internacional de Nelson Piquet Jr. para beneficiar Fernando Alonso e ajudar o bicampeão a vencer a corrida, afetando diretamente a disputa pelo título entre Lewis Hamilton e Felipe Massa. O maior vencedor da pista asiática é o ex-piloto e tetracampeão Sebastian Vettel. Do atual grid, Lewis Hamilton levou a melhora em quatro ocasiões. A pista é única dentre as que compõem o atual calendário da Fórmula 1, em que o líder do Mundial de Pilotos, Max Verstappen, nunca venceu. A corrida é neste domingo, dia 22 de setembro, às 9 horas da manhã. Os treinos livres desta sexta-feira já começaram. Amanhã tem treino livre também em duas sessões e, no domingo, a corrida a partir das 8 horas da manhã, no horário de Mato Grosso do Sul. A TV Band exibe a corrida e a classificação na TV aberta. A Band Sport exibe os treinos e a classificação na TV fechada. Copa Libertadores da América. O Flamengo joga mal e perde para o Penharol na ida das quartas da Libertadores. O Flamengo perdeu para o Penharol por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final no Maracanã e saiu em desvantagem na busca pela vaga na semifinal da competição. O Penharol foi mais efetivo e fez o gol da vitória ainda no primeiro tempo, com Cabreira em jogada de contra-ataque, aos 12 minutos. O Flamengo até respondeu com boas chances na primeira etapa, mas não conseguiu converter em gol. O segundo tempo foi mais desanimador ainda para os cariocas, com erros e dificuldades para criar. Nos últimos minutos, os torcedores xingaram o técnico Tite. Antes do jogo de volta pela Libertadores na próxima quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Grêmio no domingo, às 17 horas e 30 minutos, horário de Mato Grosso do Sul, em Porto Alegre. O Penharol também joga no domingo, às 18 horas, contra o Serro, pelo Campeonato Uruguaio. Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense venceu o Racing por 1 a 0 na Liga Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O gol do Furacão foi marcado por João Cruz no primeiro tempo. O time argentino teve um gol anulado, feito por Salas, antes do intervalo. O rubro negro ainda teve boas chances na segunda etapa, mas não conseguiu ampliar a vantagem. O jogo de volta entre Racing e Atlético será na próxima quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, horário de Mato Grosso do Sul, na Argentina. O Furacão tem a vantagem do empate para conseguir se classificar. O time argentino precisa vencer por pelo menos dois gols para se classificar. Se o Racing ganhar por um gol, a vaga será definida nos pênaltis. No outro jogo da noite, o Cruzeiro largou na frente do Libertar nas quartas de final da Copa Sul-Americana, e foi uma grande vantagem. Venceu por 2 a 0 no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, na noite de ontem. Os gols foram marcados por Caio Jorge e Lautaro Dias, ainda no primeiro tempo. O Cruzeiro pode até perder o jogo de volta por um gol de diferença que garante a vaga nas semifinais da Sul-Americana. Se for derrotado por diferença de dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Para garantir a classificação no tempo regulamentar, o Libertar precisa vencer por no mínimo três gols de diferença. O jogo de volta entre Cruzeiro e Libertar será na próxima quinta, às 20h30, no Mineirão. Quem se classificar vai enfrentar o vencedor do confronto entre Lanús e Independente Medellín. No duelo de ida, empataram por 0 a 0 na Argentina. Amanhã começa a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Barradão, o Vitória enfrenta o Juventude. Na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense. No Maracanã, o Fluminense faz o clássico com o líder Botafogo. No Castelão, o Fortaleza enfrenta o Bahia. Já no domingo, na Arena MRV, o Atlético Mineiro enfrenta o Red Bull Bragantino. No Mané Garrincha, o Vasco recebe o Palmeiras. Na Arena Grêmio, o Grêmio faz o clássico com o Flamengo. No Morumbi, São Paulo recebe o Internacional. O Cuiabá recebe o Cruzeiro na Arena Pantanal. E o Criciúma enfrenta o Atlético Paranaense, no Heriberto Rilse. Eu sou de Ninho Almeida. E esses foram os destaques de hoje para o JD1 no ar. JD1 no ar. Direto de Brasília. Nova lei disciplina concursos públicos com provas realizadas à distância. A reportagem é de Silvio Miato. Nova lei moderniza e unifica as regras de concursos públicos de nível federal. A lei dos concursos públicos foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula e tem origem em proposta aprovada por deputados e senadores. Uma das novidades é a possibilidade de o candidato realizar o concurso público totalmente ou parcialmente à distância, por meio da internet ou de plataformas eletrônicas seguras e controladas, desde que garantido o acesso igualitário às ferramentas e aos dispositivos necessários. O deputado Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco, presidente da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara, diz que a lei é importante ao estabelecer que a administração terá que justificar a necessidade do concurso com base no que ocorreu nos últimos cinco anos, mas também mirando o que deve acontecer nos cinco anos seguintes. Uma melhor programação para o futuro do governo, para evitar, obviamente, que a gente tenha a vacância de cargos e, às vezes, um concurso demora seis meses, três meses, um ano, entre a publicação de edital, inscrição, prova, correção de prova, recurso, a publicação do resultado, o provimento efetivo do cargo, às vezes, a gente leva seis meses, um ano, para que isso aconteça, dependendo do caso concreto. Pelo terço, o concurso público terá, no mínimo, que avaliar as pessoas por meio de provas ou provas e títulos. Será considerada válida a exigência de elaboração de documentos ou simulação de tarefas próprias do cargo, além de testes físicos compatíveis com as atividades. Não poderão participar da organização dos concursos servidores com parentes inscritos ou vinculados à entidade de preparação das provas. O texto ainda proíbe, em qualquer fase ou etapa do concurso público, a discriminação de candidatos com base em aspectos como idade, sexo, estado civil, condição física e etnia. A nova lei tem um período de transição e vai se tornar obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2028. Ela não se aplica a concursos para juízes, membros do Ministério Público ou de estatais independentes. De Brasília, Silvia Minhato. Câmara dispensa licitação durante calamidade pública e encaminha texto para sanção presidencial. Quem tem os detalhes é o repórter José Carlos Oliveira. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto de lei que dispensa de licitação as compras e as obras emergenciais em caso de calamidade pública. O texto incorpora o conteúdo de quatro medidas provisórias de socorro ao Rio Grande do Sul e já tinha sido aprovado pelos deputados no fim de agosto, mas foi alterado no Senado. Em entrevista à Rádio Câmara, o relator deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou o fato de a proposta criar regras permanentes e não mais pontuais e específicas diante da sucessão de eventos climáticos extremos. Entendo situações de calamidade, quando são decretados, você não vai precisar novamente votar especificamente para aquele lugar, para esse lugar, para outro lugar. Então essa é uma regra geral que então vai dar flexibilização e transparência à divulgação porque estamos tratando de dinheiro público. De acordo com o texto, as regras excepcionais de licitação poderão ser adotadas pelos governos federal ou estaduais com fixação de prazo para vigência. No Rio Grande do Sul, por exemplo, as regras valem até 31 de dezembro deste ano. No mesmo período, ficam suspensos os prazos processuais e de prescrição de processos administrativos de aplicação de penalidades em andamento. Houve polêmica quanto à emenda dos senadores que tratava da obrigatoriedade de manutenção de empregos por parte de empresas que acessarem empréstimos previstos na proposta com taxas de juros menores. O texto do Senado exigiu o compromisso de se manter o número de postos de trabalho existente antes da decretação da calamidade pública. Porém, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, reclamou que a medida penalizaria os empresários gaúchos. Ninguém limite porque quer obrigar que uma empresa recontrate as pessoas que foram demitidas para acessar o crédito não vai ter o efeito previsto pela lei. Mas, pelo contrário, o empreendedor que for a responsável não vai acessar o crédito, vai acabar se atolando ainda mais em dívidas. A deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, representou o relator Bongás no plenário da Câmara e concordou em alterar o texto para que o compromisso de manutenção dos postos de trabalho leve em conta o número de empregos a partir da data de vigência da lei. Nós estamos considerando que é difícil de recontratar quem já foi demitido durante o processo de calamidade pública. Então, passa a vigir a regra a partir do momento da sua aprovação. Nós achamos que é absolutamente fundamental que tenhamos a manutenção do emprego, que os trabalhadores e trabalhadoras não sejam invisibilizados. As emendas do Senado, aprovadas pela Câmara, também tratam de autorização do uso do superávit financeiro do Fundo Social, limitado a 20 bilhões de reais, como fonte de recursos para disponibilizar linhas de crédito para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de enfrentamento a calamidades públicas. E também autorização para o aporte em até 600 milhões de reais no Fundo de Garantia de Operações, o FGO, para a cobertura de operações dos programas de apoio à agricultura familiar e aos micro e pequenos empresários. O texto, definitivamente aprovado pela Câmara e pelo Senado, é de autoria dos deputados José Guimarães, do Ceará, e Marcon, do Rio Grande do Sul, ambos do PT. De Brasília, José Carlos Oliveira. Com a apresentação de Wesley Paiva termina aqui o JDU Noir de hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024. Essa é uma iniciativa do JDU Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir essa ou edições anteriores em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do Estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jdunoticias.com Uma boa sexta e um excelente final de semana a todos e até segunda. Você ouviu as principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JDU Noir. Apoio. Senar MS. Transformando vidas.